O Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, um marco cultural do Maranhão, está em ruínas. Longe vão os dias em que suas salas vibravam com a energia da arte e da educação. O cenário atual, mostrado pela TV Difusora e pelo portal Difusora News, é desolador. Cadeiras reviradas, paredes rachadas e um descaso que salta aos olhos. A deterioração é total. O acervo da Biblioteca Ferreira Goulart, um verdadeiro tesouro da literatura maranhense, jaz em condições lamentáveis, com obras importantes espalhadas pelo chão ou irremediavelmente danificadas. A sala de artesanato, antes um espaço de criação vibrante, agora é apenas um reflexo do abandono. Este cenário não é apenas triste, é inaceitável. Promessas de renovação foram feitas. No ano passado, o vice-governador Felipe Camarão, que acumula quase uma década como secretário de educação, anunciou que as obras seriam retomadas em 2024. No entanto, estamos aqui, sem mudanças à vista, sem sinais de progresso. Antônio Manuel Veloso, sobrinho de Ferreira Goulart e juiz de direito da comarca de Caxias, ecoou o sentimento da família do poeta e de todos os maranhenses indignados pela situação de descaso, ao lamentar abandono daquele importante instrumento de fomentação cultural e apelar por uma intervenção rápida. É um apelo que não pode ser ignorado. A cultura maranhense, rica e vibrante, merece mais. Merece respeito. Que o governo do Maranhão tome medidas concretas para a restauração daquele espaço tão significativo, único centro multicultural do Estado. É hora de manifestar mais respeito com a cultura maranhense e restaurar o centro de criatividade Odilo Costa Filho para devolver-lhe a dignidade e o propósito que uma vez ostentou. Sigamos em frente, com força e fé.